Meu Deus do céu, nunca gravei um vídeo com tanta fome Tô aqui pra mais um vídeo Nossa, a bolacha fica grudando na boca Salve, salve galera, beleza? Eu tô aqui pra mais um vídeo Pra quem não sabe, meu nome é João Ricardo E eu não sei quem não sabe porque no título tá escrito João Ricardo E o nome do canal é João Ricardo Tem gente que ainda não sabe meu nome Ok, tudo bem? De boa? No vídeo de hoje eu vou fazer uma playlist Com as músicas que eu mais estou ouvindo no momento Porque vocês me pedem tanto nos comentários dos vídeos Eu recebo tanto direct no Instagram Vocês pedindo pra eu fazer uma playlist Então tá bom E antes de começar a playlist Não esquece de se inscrever aí no canal Vamos bater um milhão logo, orelha gang E também já deixa o like aí no vídeo Comenta o que você quer no canal Eu leio todos os comentários e respondo, hein? E é isso aí, rapaziada Back for haters, bro Vamos começar logo essa playlist Ah, minha caixa de som não podia faltar na minha playlist, né? Tô aqui pra fazer minha playlist de rap gringo E também de algumas músicas aqui do Brasil Lá fora As músicas que eu mais tô ouvindo no momento Mas as gringas são as músicas mais pesadas Então a primeira música é um rap do Lil Uzi Lil Uzi Lil Uzi, Lil Uzi, Lil Uzi, não sei A primeira música nessa playlist Eu só vou colocar um pedacinho de várias músicas Então se liga aí Galera, mais um rap gringo que eu tô ouvindo muito É do Migos Splash Splish Slippery Mano, nossa, eu odeio falar inglês Tô não sei falar nada Nossa, eu tô soando com esse moletom Eu vou trocar, calma aí Olha aqui, o moletom até pode sair Mas o rosa não vai sair de mim não, viu? Hoje eu tô afim de vestir rosa Hashtag Outubro Rosa Uma outra música que eu tô ouvindo muito E é um rap nacional É do Lucas Carlos 7K E todo mundo me pergunta dessa música Então, ó Eu ia colocar só um pedacinho dessa música Mas essa música é muito boa Bro, Debt for Haters Eu continuo jogando Aposto é alto e continuo lucrando Confortável com o meu lugar Pode falar Pode falar Acabei de começar E pra quem sempre só falar merda Eu digo assim 7 mil anos eu sigo Esse escondé já quer vestir o que eu visto Fala mal de mim Mas quer andar do meu lado Oh my god Debt for Haters Bro, Debt for Haters Gente, agora mais um rap Só que agora é um rap gringo Debt for Haters Do XXXTentacion Meu Deus do céu Que nome feio Bro, bro Abaixa essa arma, bro Calma Então se liga nesse som Fuck love Aí galera Seguinte Agora eu vou colocar uma música E é mais um rap E eu não paro de ouvir E se liga então Oh my god New pump bro Agora eu vou colocar uma outra música É um rap também Gringo Pra variar Debt for Haters Debt for Haters Agora pra mudar um pouco o clima de rap Essa eu acho que é uma música pop E ela é muito linda Quando eu ouvi pela primeira vez Eu vi com um clipe E eu me emocionei vendo o clipe Então eu recomendo pra vocês Verem o clipe junto com a música O nome vai passar daqui a pouquinho Aqui embaixo E ó Debt for Haters I've been on the low I've been taking my time I feel like I'm out of my mind It feel like my life ain't mine I don't wanna be alive I don't wanna be alive I just wanna die today I just wanna die I don't wanna be alive I don't wanna be alive I just wanna die Now let me tell you why I'm praying for somebody to save me No one's heroic in my life Don't even matter, I know it, I know it I know I'm hurting deep down But can't show it, I need mine Who can relate? Woo! I've been unloved, I've been taking my time I feel like I'm out of my mind I want you to be alive 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 You don't gotta die Now let me tell you why Agora pra ficar no mesmo clima Que essas músicas são muito lindas, velho Uma música agora do Khalid, Location Essa música o pessoal ouviu num dele vlog passado meu Falaram, João, que música é essa que você tava ouvindo? Que tava tomando banho, blá 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 E é essa aqui Ok meu vô tá ligando no meio do vídeo Oi vô O meu vô acabou de me lembrar de uma coisa muito legal Estamos pra bater 700 mil inscritos E eu tô vendo aqui do computador E neste exato momento está 699.270 inscritos Bro Oh my god I'm for a hater E eu tô vendo aqui as visualizações totais do canal E tá Oh my god Acabei de ganhar um inscrito As visualizações É de 23.905.000 views Bro Quase 24 milhões de acessos Tipo Todos os vídeos meus Eu tenho mais de 100 Eu acho que eu tenho 103 vídeos publicados Eu quero agradecer a todos vocês da Orelha Gang Que já são inscritos aí no canal Se você ainda não se inscreveu Se inscreve aí A todos vocês que compartilham os vídeos Eu amo vocês bro Obrigado por fazer parte da minha vida E vamos continuar o playlist né Porque Ah Esse vídeo não tá nem perto de acabar Porque eu sei João faz mais vídeos cumpridos João suas playlists são muito curtas E agora esse vídeo aí Você não vai poder reclamar Que ele tem mais de 10 minutos né bro 10 minutos de off the playlist bro Eu perdi a minha Eu perdi a minha música Bom a próxima música É de um cara que fazia parte de uma banda muito conhecida Chamada One Direction Bro Death for Hater É o Zain 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 É a mesma coisa Zain Ou Zain Que a dia ruim bro E essa música é muito linda Eu me apaixonei de cara Quando eu ouvi essa música Ou o som comigo Not trying to be in there Not trying to be cool Just trying to be in there Tell me how you do Can you feel where the wind is? Can you feel it through? All of the windows Inside this room Lighting up On the run Let's make love tonight But you'll never feel it through I'll be with you from this to the I'll be with you from this to the Baby, I'm right here I want you in this to the I'll be with you from this to the Baby, I'm right here I'm here And I'm here I'll be with you from this to the Baby, I'm here And I'll be with you from this to the Baby, I'll be with you from this to the Baby, I'll be with you from this 一定 Boom vient Um rap agora muito humano, muito, muito Da gringa, é do Travis Scott Agora essa música era de uma menina que fazia parte da 50 Harmony 50 Harmony, bro, that for haters Oh meu Deus do céu, estou acompanhando o canal pelo Real Time E está subindo, agora está com 699.283 inscritos Se você ainda não se inscreveu, já se inscreve aí, bro, that for haters Agora a próxima música é da Camila Cabelo Mano, a Camila é muito linda, meu sonho é dar um beijo na boca dela Ai como é bom sonhar Gente, a próxima música, vocês me pediram muito, então solta aí Mano, essa aqui eu vou até levantar pra dançar 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 Mano, essa aqui eu vou até levantar pra dançar Mano, essa aqui eu vou até levantar pra dançar Mano, essa aqui eu vou até levantar pra dançar Mano, essa aqui eu vou até levantar pra dançar Mano, essa aqui eu vou até levantar Mano, essa aqui eu vou até levantar pra dançar Mano, essa aqui eu vou até levantar pra dançar Cacif Gold, se chama Sem Perdão Pra quem não sabe, Cacif Gold é o Cacif Clandestino mais o Costa Gold E nessa música Sem Perdão tem o Pedro Quali O Pedro Quali é do Raikais Você vê como os caras de rap são unido, mano Unido, tá ligado? Então pra finalizar a playlist Então logo após essa música O vídeo vai acabar Eu espero que vocês tenham gostado dessa playlist Se você gostou já deixa o seu like aí embaixo Compartilha com os amigos Se inscreva no canal Vamos chegar logo, logo em 1 milhão Porque amanhã, tomara Deus Que nós iremos bater 700 mil inscritos Mas eu acho que quando for postar esse vídeo Já tenha batido, talvez Espero, em nome de Jesus Mas é isso, um beijo, abraço E até o próximo vídeo E continua com a música Aceitei mais um No tambor Ainda tem cinco Não vai sobrar nenhum Você sabe que eu não minto Verão encarar o destino Ou se perder no labirinto Luto pelos meus Minha conquista Deus me deu Leva pro resumo o certo que prevaleceu Ei, meu, ei Plato Plomo Não tenho Sono De onde Somos Quero Trono Ei, sem misericórdia O poder é nóis agora Houve a rajada do AK cantar Igual filha sonora Clima, guerra de Camboja Jogo-se comédia na mala da Santa Fé Igual com a modelo de chofer Seu com essa modelo e põe ela na mer Com o fome inteiro capotou a ver Ae, ae Vai, fuga dos gambé Joga a primeira, já joga a segunda Depois da terceira, sai metendo o pé Ae, ae Sem perdão, de fato, de fé Olha esse flow, é tudo que eu sou É tudo que você queria, sei, não é? Faca-tompa, não tem comédia Um MC muito acima da média Bombu que encaixa, cagacha Minha voz encaixa com qualquer batera Bicho papão, eu sou a fera Papo retão Não vou parar por agora Sorte de quem me pariu nessa terra Honra a família Cês atacando da massa Com essa cimazinha de merda Lerda, lenta, pega, senta Tenta e opela Põe do azão de banca e pouca vineta Discas é o que mais difere Era pra ser um dia bom Mas vai ser teu enterro E eu vou tá presente ali Pedro de prata e preto Pedro de... Bueno, bueno Pro cês olhar inconformado E não é que ele veio mesmo Pro cês olhar inconformado E não é que ele veio mesmo Yaayaaya Eu pedi mais de mil vezes Então por favor me afasta Se pá, não resolve Então usei aquilo que não toque Nunca tilha o papa basta Então enche o copo só de vodka Deixa bem forte Dá uns corte Pode pra morte Vem se a sorte não tá Juro por tudo Resumo do assunto Nenhuma discuto Já que eu nunca fiz Suto com esses futos Não fuja ou sumo Eu tô por aqui Move, bitch Get out the way Tô tipo Ludacris Minha turina é igual a dos cara, é cara Na dele só faltam uns rabos de saia Vai lá, cê vem me cobrar E que caia, casa, vê que o chicote estala Minha turina é igual a dos cara, é cara Na dele só faltam uns rabos de saia Vai lá, cê vem me cobrar E que caia, casa, vê que o chicote estala